Terceiro e quarto artigos do credo No catecismo, pelo menos na edição aqui que eu tenho A pergunta de número 82 Que nos ensina o terceiro artigo do credo O qual, nosso show, foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu de Maria Virgem O terceiro artigo do credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma Como nós temos No seio puríssimo de Maria Santíssima Pelo poder do Espírito Santo E que nasceu desta Virgem Concorreram o padre, o pai e o filho também para formar o corpo E criar a alma de Jesus Cristo Sim, para formar o corpo e a alma de Jesus Cristo Também concorreram as três divinas pessoas Por que então se diz que foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor E as obras de bondade e de amor atribuem-se ao Espírito Santo Quando se estuda a trindade, se vê isso aqui Existem as atribuições É obra dos três, das três pessoas Mas se atribui especialmente a uma ou outra pessoa No caso aqui, a encarnação se atribui ao Espírito Santo Fazendo-se homem, deixou o Filho de ser Deus? Não, não deixou de ser Deus Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim O Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo É Deus e homem ao mesmo tempo Perfeito Deus e perfeito homem também Há então em Jesus Cristo duas naturezas? Sim Em Jesus Cristo, que é Deus e homem Há duas naturezas A divina e a humana Que estão unidas na pessoa do verbo Foi explicado isso na vez passada Quantas vontades há em Jesus Cristo? Boa pergunta Em Jesus Cristo há duas vontades Uma divina e outra humana Isso aí foi questão no século VII De uma heresia Chamada monotelismo 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 Século VII Século VII Século VII E De fato, o monotelismo foi uma tentativa de Conciliar a doutrina católica Com outra heresia Chamada monotelismo Esses nomes todos Têm um sabor grego Porque eles também tiveram Era uma A língua grega Até o século IV Era a língua praticamente Oficial dele Só depois ela foi suplantada Pelo latim Então, monotelismo 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 Que significa Un O sol Monotelismo Monotelismo Então, aqui Porque, principalmente O monotelismo Que era Monas E Fusas Fusas Que quer dizer Natureza Então O monotelismo Ensinava que Nosso Senhor Só tinha Uma natureza Como houve reação Católica Contra isso Porque o Senhor É heresia Não tem duas naturezas Da divina Humana Então eles tentaram Mais ou menos Conciliar Dizendo Não São duas naturezas Mas só tem uma vontade Ou chamado monotelismo É Foi Foi um patriarca De nota Patriarca sério Que Promoveu Essa heresia É Apoiado pelo Imperador Porque o Imperador Tinha justamente Essas Essas Heresias Essas discordâncias Elas sempre Tinham uma ressonância Social fortíssima Porque naquele tempo Fé e política Estavam muito unidos Porque a Socialidade se organizava O que é bom O que é realmente Verdadeiro Em torno De princípios religiosos Então o que Deus ensinava Devia ser cumprido Inclusive na sociedade Claro Nós não somos Esquizofrênicos Ou seja Somos dentro de casa Religiosos E fora de casa Não somos religiosos Não Nós somos religiosos Sempre É verdade que a maneira Diferente Mas é Sempre devemos ser católicos Então Quando havia uma discordância Essa discordância Ela Ressoava na sociedade Inteira E Acontecia as vezes Que o Imperador Que era católico Naquele tempo Já era Imperadores católicos Mais de sempre Bons católicos Mas de sempre bons católicos E a tendência Era Era De ele um tanto Invadir o domínio Do religioso Se tornar um pouco Papa Então havia aquelas Questões entre o Papa E o Imperador Sobretudo Aí nessa época O Imperador Romano Já tinha caído Do Ocidente O Império Romano Do Ocidente Existia ainda O Império Romano Do Oriente Bizâncio Em Constantinopla Que foi construída Por Constantino Por isso botou o nome dele Constantinopla E Justamente Esse Império Que se tornou muito poderoso Muito poderoso na época O Oriente todo O Oriente era muito Naquele tempo Muito Civilizado Se conta que Quando os cruzados Invadiram Constantinopla Entraram em Constantinopla Pela primeira vez Ficaram impressionados Com as igrejas Que tinham lá Que eles não tinham Não estavam ainda Tinha feito tantas Igrejas ainda Dessa Cantidade Com o Esplendor que havia Em Constantinopla E resta alguma coisa ainda Mas não muito Então Chegava-se Uma teocracia Não? Não chegava-se Uma teocracia Mas havia uma tendência Para isso O Imperador Se metia nas questões E foi justamente O caso aqui O Patriarca De Constantinopla E foi essa Uma das razões Depois do cisma O Patriarca De Constantinopla Que iria disputar Com o Papa Por quê? Porque o Papa Ele era Eles estavam ali Roma Roma Depois da queda Do Império Romano Ocidental Ele estava em decadência Comparando com Constantinopla Era uma cidade menor É como Mal comparando Salvador e São Paulo Salvador era a grande cidade A mais desenvolvida Nos séculos passados Mas depois São Paulo passou Sobretudo Sobretudo a partir Do século XIX Então São Paulo É uma cidade imensa E a Bahia E Salvador É uma cidade menor E de tal modo Que a gente sabe Que o palorista Gosta de fazer brincadeira Com o baiano Se bem que ele Bota baiano Todo mundo no mesmo saco Nordeste Todo mundo De Minas Gerais Para cima Chama de baiano Baiano Todo mundo E faz brincadeira Aquelas coisas Quer dizer Era mais ou menos O que ocorria Naquela época As pessoas de Constantinopla Desprezavam tanto Roma Porque o Oriente Era o Oriente Para eles A Idade Média Nessa época Ainda estava Se formando O Oriente O Ocidente Ainda estava muito bárbaro Tem pessoal germânico Que invadido tudo E era um bárbaro Era gente assim Então Demorou para os monges Etc Educar essa gente Demorou Então Enquanto isso O Oriente Estava Não caiu O Oriente Continuava a civilizar Ele guardava Inclusive as insígnias Do Império Romano Ele se considerava Um Imperador Romano Um Imperador Do Império Então Eles tinham a tendência Justamente A desprezar a Roma Porque A Roma já foi Já passou o tempo dela Então esse bicho de Roma É o papo É verdade Mas a gente tem aqui O Patriarca de Constantinopla Então o Patriarca de Constantinopla Sérgio Foi que Em colunio Com o Imperador Da época Trabalhou justamente Para Implantar Essa heresia E o Papa Da época Honório Cedeu 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 De certo modo Cedeu É uma questão Meio embrulhada Mas Ele cedeu De tal maneira Que ele foi condenado Depois no concílio Foi condenado No concílio Anos depois Demônio assim Ele Digamos assim A impressão que dá É que ele estava de boa fé Ele foi um tanto enganado Pelas cartas do Patriarca A impressão que dá Usou O Patriarca usou de ambiguidade Você vê que não é a primeira vez O demônio sempre age com ambiguidade A palavra ficou sentido tal Sentido outro Aí ele Se deixou um tanto Aparentemente foi isso Se deixou um tanto enganado Mas Depois Se fez um concílio Depois da morte dele Se condenou Honório Se condenou No entanto Atenção Que eu saiba Ele não foi tirado Da lista dos papos Não foi papo Correto Ele é considerado papo É papo e papo Só que foi um papo A que não cumpriu Seu deveria Até que ponto Bom, comparando Que hoje A fé é pequena Mas Houve realmente Um Ele se deixou Houve uma fraqueza Da parte dele Parte do homem Mas A consideração Isso é um doc Infer Não dá um de fé Não, não dá um de fé Não, não dá um de fé Mas o papo Não era um doc Ele não Ele não chegou a ensinar Isso aí Mas Nas cartas Ele se deixou levar Ele chegou a admitir Uma certa união Sei lá União moral Coisa parecida Ele Ele fraquejou Ele não admitiu Assim como tal A heresia Mas ele fraquejou E por isso Apesar de ser Doga de fé O Espírito Santo não Não, porque também Ele não fez uma Ele não fez um concílio Ele não serviu aquilo Ele simplesmente Nas cartas dele Demonstrou realmente A fraqueza Então Essa heresia Foi considerada A última heresia Chamada heresia Cristológica Porque nos primeiros séculos Se debateu muito A respeito de nosso Senhor Jesus Cristo Naturalmente Era o primeiro Ensinamento Nosso Senhor A respeito de nosso Senhor Então houve todas Essas discussões Durante séculos A respeito de nosso Senhor Nosso Senhor é Deus O alienismo Ele é Deus Ele é Deus e homem Monofisismo Dizia que ele tinha Uma só natureza Não, duas naturezas Mas tem uma vontade Ou duas Monofisismo Contra o monofisismo A igreja definiu E assim foram sendo feitos Concílios Essa decisão O monofisismo Ele foi condenado Num concílio romano E depois foi condenado Em outro concílio Para não ver a memória Mas esse concílio Digamos assim Ele Ele Confirmou Os ensinamentos Do concílio de Calcedônia Um dos primeiros concílios Da igreja Que foi justamente Esses concílios Que resolveram Ou É Ajudaram a resolver A chamada As chamadas Os chamados Dogmas Cristológicos Dogmas Cristológicos Que era justamente A respeito De nosso Senhor Jesus Cristo Opa, Jardim Essa realidade Ele conhecia também Na Na Criação de Constituição Assim Mas você não tem Que realidade É O que você vai conseguir Sem abrir um pouco Essa realidade Que realidade Isso aí? Não Aí tinha coisa muito distante Entendeu? O que eu quero dizer O que é importante É porque a gente vê Um precedente Que a gente tem que entender Bem a chamada Infalibilidade Do papal Não é tudo que o papa fala Que é verdadeiro Em princípio A gente deve acatar Claro Mas A infalibilidade do papa É uma infalibilidade Condicional Ela é restrita Às quatro condições E ela ocorre De maneira completa Muito rara De maneira muito É raro ocorrer Então Houve ocasiões Em que papas Desfaleceram Pelo menos Mais ou menos Como hoje Não É verdade Como hoje Não há comparação Mas houve alguma coisa Para dizer Ah o papa Isso nunca ocorreu na história Num papa desfalecer Absolutamente Ah não Houve algumas coisas Uma dessas coisas É a questão do malatariço Nosso senhor permitiu isso Para que a gente Nessa época Tivesse um Um exemplo Não é assim O papa Ele fraquejou O papa Libério Também Fraquejou um pouco Com relação a questões Ligadas ao alienismo Fraquejou um tanto Bom Aí é duvidoso Nos dizem que ele não fraquejou Porque os documentos São Esfarços São raros A gente não Às vezes fica na dúvida Não sabe direito Até que um concisário Libério Como um do santo Não Eu acho que não chegou A haver uma excomunhão Para ele não Agora Ele participou De punições Da santa natal Mas você não conseguiu Depois E condenou A santa natal Condenou Libero Mas não sei se foi Chegou a ser Uma coisa assim Ele fez isso Com o Honório Com o Honório Com o Honório Com certeza Libero Realmente não vou lembrar Agora Mas com o Honório Vou ver Ele determinou Antipapa Ou não vai fazer O que? Ele determinou Honório Como antipapa Ele nunca foi tirado Da lista de papas Ele é considerado Papa Considerado Agora Evidentemente não teve Título de santo Inclusive o Libério Foi o primeiro papa Que passou a história Sem o título de santo Porque todos os primeiros papas Foram santos Receberam o título de santos Foram mátis Então quando chegou O Libério Não Porque ele fraquejou Na questão Não O professor falou Existe Existe papo Que deixaram De ser papo O professor falou Uma frase aí Ele não foi considerado Mas existe Outro precedente